Olhe para este homem e tenha medo de cruzar com ele na rua, porque daqui a pouco você vai saber. Paulo Brera Chavinsky, 52 anos e se apresenta por vários nomes por onde ele passa. É apontado como matador profissional e tem condenações por homicídio, roubos e furtos nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Em 2012, ele fugiu da penitenciária de Maringá, onde cumpria pena de 30 anos por homicídio. Agora, você vai saber por que ter medo deste senhor. Paulo é acusado de ter cometido cerca de 30 homicídios. Paulo Brera Chavinsky é tido como um indivíduo extremamente perigoso, que comete crimes por encomenda, mediante pagamento. Paulo foi preso depois que compareceu à delegacia, por livre e espontânea vontade. A busca que a gente estava dele era com relação a tráfico de drogas, mas fazendo um trabalho em conjunto, buscando informações, inclusive, junto com a PRF, a gente descobriu que, na verdade, a situação dele não era de tráfico de drogas e sim em relação a esses homicídios. A gente convenceu ele, através de uma situação que a gente criou, para ele comparecer aqui espontaneamente na delegacia e foi o que aconteceu. Ele passava aqui por outro nome. Além de cometer esse crime, também tinha falsidade ideológica. Se presenciava com outro nome. Isso facilitou ou dificultou a chegada até ele? É. Na verdade, todas as pessoas foragidas, a tendência é eles se utilizarem com outro nome. Especialmente aqui, que ele estava levando uma vida de cidadão de bem. Mas o que a gente pôde apurar é que em outros estados em que ele já esteve, ele também tinha outros nomes e ele mesmo conta que tem mais de 300 anos de prisão a ser cumprida. Pelo que a gente conversou com os outros estados, com os outros policiais, na verdade ele era matador de aluguel, então ele já fazia isso quanto mais, era um matador quanto mais. Inclusive, chama atenção que quando a gente efetou a prisão, ele chegou a propor aos policiais aqui, a mim e ao outro delegado também, para que não prendêssemos ele em troca de novas mortes, né? A gente mata para vocês, não tem problema não. Eu falei, o que é isso, pô? Estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Na verdade, essa atuação em conjunto entre as polícias, ela foi um trabalho feito há algum tempo já. Essa parceria, ela já existe há um tempo maior, não é de agora e a gente quer intensificar cada vez mais porque a gente sabe que juntos os resultados são mais positivos. Os veículos que foram encontrados na casa deste homem, a Polícia Rodoviária Federal já tem alguma informação, se é regular? Na verdade, desse indivíduo do mandado de prisão, não foi pego nenhum veículo, foi do indivíduo traficante que foi levar drogas para ele, que até então, nesse momento, está apenas na condição de usuário, que vai ser apurado pela Polícia Civil. O homem, acusado de ter cometido 30 homicídios em vários estados, vai ser apresentado nesse momento aqui à imprensa, ele já está preso na Delegacia de Polícia Civil aqui de Pontos da Serra, está debatendo com um policial ali que não quer ser algemado e a polícia agora vai apresentá-lo. Ô Paulo, você está sendo acusado aí, cara, de ter cometido 30 homicídios, você fez isso? Não, isso eu não fiz, é acusação, posso ter uns homicídios, já fui a júri, já foi absolvido como devo, mas esse de 30 não existe. Você tem um mandato dizendo que tem 30 homicídios nas suas costas? Um mandato pode ter, mas agora vamos ver se vai ter esse homicídio, eles vão ter que me chegar e me provar. Você é pistoleiro, você é contratado para fazer isso? Nada de contratado, eu batei, o que eu matei foi o estrupador que subiu minha filha, o cara que é um fazia, o cara que é pai faria, e o cara que bateu na minha cara. Quantos bateram na sua cara? Eu teve uns traficantes que foram em Santa Catarina, que eu matei, já fui a júri, foi absolvido. Mas esse dos outros aí, eu fiquei a bater, foi um cara que bateu lá em Cabourão, eu batei, e o estrupador que estrupou minha filha. O estrupador que estrupou sua filha. Agora, vamos andando aqui, vamos acompanhando a polícia, tem que lhe apresentar, e esses 30 homicídios, o que você tem a falar? Eu tenho a falar que eu não devo, ué. Você não deve porque você está preso? Eu estou preso pelos homicídios que eu estou, pelo mandato, agora eu tenho que provar. Mas você me falou que você já pagou pelo que você fez. Não, eu estou devendo, cadê? Eu já falei que era fugitivo. Você está devendo? Quantos homicídios tem nas suas costas? Minhas costas, não sei, eu tenho homicídio que eu fui, o estrupador que estrupou minha filha. Sim. De Santa Catarina que eu fui absolvido. Dois. Tá. E eu tinha uns roubos também, eu sou condenado já. Condenado também, pelo que? Além de homicídio, é mais pelo que? Por roubo. Roubo. É. E esses 30 homicídios, então é mentira? Isso vai provar, né? Não estou tirando ninguém porque é mentira. Eu não estou falando mentira. É mentira, para mim é mentira. O que que passa na sua cabeça para matar uma pessoa, na hora? Isso aí é raiva, raiva. O cara desfazer da gente, o que que vai fazer? Você prefere arma branca ou arma de fogo? Não, o que aconteceu comigo foi com arma de fogo. Arma de fogo. É. Você arrepende ter feito algum desses homicídios? O que estrupou minha filha, eu não me arrependo nunca. E se ele estivesse vivo, eu correria atrás de novo. Como foi que você matou ele? De tiro. Quantos? Não sei, nem lembro mais quantos tiros foi. Você vivia aqui em Pontos da Cerda? Trabalhando. De que? De servente pedreiro. Você praticou, participou de algum homicídio aqui? Nada, nada. Eu parei de tudo. Quando eu fugi da cadeia, eu parei, não faz mais nada. Além de assassino, você também roubou, você fugiu da cadeia? Fugi da cadeia. Fugi do semi-aberto. E aí, cara, e agora? Agora eu vou pagar pelo que eu devo, se conseguir pagar, né? A informação que está chegando aqui também é que você tem mais de 300 anos nas costas para cumprir, é verdade? Oi. Se falarem que é 30 homicídios, não vai dar 300 anos em cadeia? Eu já puxei 21 anos em cadeia. Já puxou 21? Você tem quantos anos? 54. Mais de quase a metade você passou preso? Preso. E agora, pelo que as informações chegam, o resto da vida? É. Pronto. E já está bom. Eu já entrevisto, eu não sei se não é isso aqui e já... O mundo do crime vale a pena? Não vale. Qual é o conselho que você tem para dar para quem quer entrar no mundo do crime? Para não entrar. Eu entrei e quando eu me empenhei, eu não quis parar mais. Não é para não parar. O que eu cometi foi esse erro de homicídio. É. Não.